Vou mostrar pra vocês uma porta que eu fiz hoje Eu fiz uma porta hoje Sabe de que que eu fiz uma porta? A porta, aqui ó Eu dei a casa para o meu filho morar É, já tão velha Tem que ir dando as coisas pros filhos Aí o que que eu fiz? Aí eu peguei né De a porta que meu filho De a casa que meu filho morar Eu vou ficar com a pena com esse quarto aqui ó Esse quarto aqui, esse aqui é onde eu dormo Onde nós, acabo de fazer aquele troço lá E lava lá E sai ali, não pede de uva ali Ali é pé de uva Então é meu quarto Meu quarto aqui, tá Esse é meu quarto aqui Eu arrumei essa porta, tá vendo aqui Eu cortei aqui, mas tá feio isso aqui Tá vendo aqui Ó, tá vendo aqui, eu cortei aqui Emendei aqui, vocês podem ver, são tudo feiti Hoje, eu fiz hoje isso aqui ó E cortei a parte de baixo Cortei um vão desse embaixo aqui ó Cortei lá embaixo assim ó, cortei embaixo Então ela era cumpridona Cara, ela era cumpridona Aí eu peguei e vou colocar essa porta aqui ó Ó, os caras também fez gambiarra aqui ó Vou ter que soldar ó, vou ter que emendiar aqui Esse aqui é do lixão cara Eu acho do lixão, vocês podem ver aqui ó Como é que tá sujo ó Aqui ó, ela dá certinho Já foi tudo cortado, emendado Vai ser encaixado aqui ó Aí eu tiro esse vidro aqui Tira essa porta aqui Tira essa janela aqui Corta aqui Tira, 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 tira Que cara já tá cortado já Corta aqui Corta aqui, corta aqui E emendo pra baixo Emendo essa cantoneira pra baixo Tira lá embaixo lá, chumbo Isso aqui, tela embaixo chumbo Depois eu venho com a porta e chumbo aqui E aí qual parafuso aqui Ah, é parafuso o negócio aí Sim, eu vou parafusar É